Olá, eu sou Vitor Drummond, jornalista e publicitário. Tô aqui no Reino Unido, em Londres, pra trazer notícias desse país incrível e ao mesmo tempo complicações práticas pro seu dia a dia. Então, vamos rodar a nossa vinheta. A semana passada, o Príncipe Harry fez a sua primeira aparição em discurso público, na verdade, o seu primeiro discurso público, sobre o step back, o passo que ele deu pra trás, deixando de lado a sua posição como membro da família real. Tanto ele quanto a duquesa, a Meghan Markle. E esse discurso foi muito bonito. Primeiro porque ele citou a mãe fazendo uma reverência e uma referência aos seus antepassados. O problema é que foi ter perdido a mãe por conta dessa maluquice que foi a invasão de privacidade, desrespeito que a imprensa teve com ela quanto princesa Diana. E ele falou sobre, teve um momento muito importante no discurso, que alguns jornalistas, inclusive aqui no Reino Unido, da BBC, destacaram, que foi o fato dele ter falado sobre a importância de grandes líderes mundiais ou representantes de grandes poderes públicos, como ele, né, membro da realeza e da monarquia, de defender causas sociais. Ele e a Meghan cuidam especificamente muito de fundações de cuidado com saúde mental, que foi um legado que a mãe dele deixou. E um segundo legado que a princesa Diana deixou também foi a fundação, o cuidado e o amparo e a arrecadação de fundos para associações de tratamento e cura e pesquisas por HIV. Ele até citou um amigo dele que estava na plateia, que mudou a percepção dele sobre a doença. E aí eu pergunto, raríssimas vezes a gente vê líderes mundiais falando sobre o assunto. Países onde eu morei, Estados Unidos, Brasil, Portugal, Argentina, a gente não vê um presidente da república, a gente não vê um primeiro-ministro, a gente não vê algum ministro da saúde falando sobre a importância de se tratar sobre casos tão delicados e estigmatizados como esse. E o Harry pegou esse exemplo da mãe que sempre visitou hospitais, que sempre arrecadou fundos, que sempre defendeu a causa. Então pense sobre isso na hora de você escolher o seu político, de escolher a pessoa que você tanto defende, se essa pessoa realmente tem feito a diferença, se ela tem defendido causas, se ela tem arrecadado fundos, se ela tem se envolvido com associações de amparo à criança, ao idoso, a pessoas com HIV, a pessoas com câncer, a pessoas em perseguição política, porque são essas pessoas que realmente transformam o mundo melhor e não é só no discurso, é na prática. Então pense a respeito na hora de você apoiar ou defender alguém que tem uma vida pública. Um beijo, até o próximo vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. E aí